Música Nós acreditamos, nós cremos que a igreja é una, é santa. Quando falo, a igreja é santa e afirmo, e com toda a força da minha convicção, fico pensando que da parte de muitos, se não de muitos, pelo menos alguns, pode parecer algo estranho. Algo até a ser contestado, como se me perguntassem assim estranhando. Você acredita que a igreja é santa? Acredito, creio firmemente, na igreja que é una e santa. E vamos então ver. Primeiro, a igreja é instituída por Jesus Cristo, e Jesus Cristo nela vive. Ele é a santidade. Ele é santo. Depois, nós temos como alma da igreja, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus, o amor do pai e do filho, vive na igreja como no seu templo. E ele, alma desta igreja, é ele a santifica constantemente. A faz santa. E esta igreja, santa, nós podemos notar nos sacramentos, na graça dos sacramentos, que são fonte de santificação para nós. Enfim, a igreja é santa, sem dúvida. E na contestação, na estranheza de muitos, eu poderia dizer o seguinte. Eu li num autor francês uma imagem muito bonita, uma expressão. É um convertido e, ao mesmo tempo, um homem cheio de fé, depois da sua conversão. Ele põe essa imagem, essa comparação, muito singela, mas muito bonita mesmo. Diz ele, ele foi à catedral de Chartres, na França. E, na catedral, assim ele escreveu depois da visita. Viu o exterior, viu da rua a catedral e os vitrais eram escuros. E ligados os vitrais, um com o outro, por tiras de chumbo. De longe ou da rua, uma, digamos, uma coisa sem graça, sem vida, sem cor. Diz ele, mas entrando na catedral, a catedral de Chartres, eu vi o esplendor de luzes, o esplendor da beleza que é a catedral, nos vitrais da catedral. Já não era nada de chumbo. Era tudo colorido e uns vitrais maravilhosos que encantam a quem visita a catedral. E posso dizer a mesma coisa, lá estive algumas vezes e pude contemplar a beleza daqueles vitrais da catedral. E nem precisamos ir à Chartres. Aqui no Brasil, catedrais como nós conhecemos, a de São Paulo, assim podemos notar. Aqui em Belém, nós podemos notar, entra na igreja, por exemplo, de Santo Antônio de Lisboa. Logo à frente, lá junto ao altar, você vê uns vitrais que são maravilhosos. E de fora, nada disto. Pois assim é a igreja. Olhe por dentro. Olhe de dentro. Olhe com Jesus Cristo. Olhe com o Espírito Santo. Olhe a igreja desta forma, de dentro e não de fora. E com os olhares dentro, você vai descobrir que, de fato, a igreja tem muito colorido a ver. Quer dizer, a igreja é santa. Creio na igreja una e santa. Olhe com o Espírito Santo. Olhe com o Espírito Santo. Olhe com o Espírito Santo. Olhe com o Espírito Santo.